E aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que por sinal tá bem parado, só posto vídeo quando eu lanço música ou quando eu compro alguma coisa nova, que é o caso de hoje. Vou fazer um review aí do pedal de loop que eu comprei da Amun, quem me segue no Insta tá ligado que já faz um tempo que eu queria comprar esse pedal, o looper, e aí rolou uma coisa que me chamaram pra tocar lá na faculdade que eu estudo, e aí eu falei, mano, já que eu vou ter que cantar sozinha, só eu e o acompanhamento da guitarra, vou meter o loop lá porque vai ficar muito massa, e aí deu certo, Foi tipo assim, bem em cima da hora, comprei pelo Mercado Livre, e tive o total de uma semana pra ensaiar e aprender a usar o loop pra me apresentar, e até que deu certo, eu diria que correu tudo bem. Mas então bora pro vídeo, que se não eu vou ficar aqui falando, e aí o vídeo fica chato. Bom, bora começar a montar aí o pedal pra gente usar, ele veio na caixinha, bonitinho, eu só tenho esse pedal, mas se você tiver outro, se você usa os que você quiser, interliga eles aí. Tem essa fonte também, 9V, acabei comprando ela separado. Comprei também, por causa do pedal, comprei os cabos, tava precisando de uns cabos novos, esses foram pelo Mercado Livre também, deu uns 60 reais os dois, se não me engano. Aí o meu amp, que eu já fiz um vídeo aqui no canal também, que é um Sheldon próprio pra contrabaixo. Agora dá uma olhada só pra vocês verem a proporção dele, com o tamanho do pé, a meia da Marvel, de Labs. Ele é muito pequenininho. Tutorial de como usar o Looper by Anna Olive. Pera aí, deixa eu gravar o chão aqui. Primeiramente, a luzinha dele, você tem que saber interpretar a cor da luz, ele tá desligado, significa que não tem nada, tá desligado. Aí você aperta, ele fica vermelho, é porque ele tá gravando, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, que ele tá vermelho. Tá gravando. Se você apertar de novo, ele parou de gravar e o loop tá rodando. Você vai ver que ele dá uma piscadinha na luz, ó. É quando o loop acabou e começou de novo. Tá vendo? Piscou. Ó, vai piscar de novo. Você pode gravar um loop em cima do outro? Claro. Pelo que eu vi, eu acho que ele tinha 10 minutos de gravação de loop. O que eu tive assim, é muita coisa, sabe? Tipo, são 10 minutos de loop. Vou gravar um loop aqui, só como exemplo. Tá rodando. Deixa eu só ver se o tempo ficou certo. Ah, ficou mais ou menos. Ó, se eu quiser gravar outro loop, eu só aperto aqui de novo, mas tem que gravar em cima o tempo certinho. Viu? Gravei outro loop em cima. Esse é o básico, que é gravar o loop, ok? Então, agora é pra desligar. Se você clicar duas vezes seguidas nele, ele vai ficar piscando aqui, ó. É porque ele tá pausado, entendeu? Ele pausou. Clicou de novo, ele volta, entendeu? Pausou, voltou. Pausou, voltou. Até aí, tudo bem, certo? Se você quiser desligar, você clica aqui e para. Apagou, entendeu? Só que, um detalhe, um pequeno detalhe. Ele apaga o último loop. Quando eu usei ele pela primeira vez, aí eu fiz o negócio e ele ficava tocando, não queria desligar. E aí o pessoal fala, pisa e aperta. Só que quando eu pisava e aperta e tinha três loops lá, ele só apagava o último. Tem dois loops rodando aqui, certo? O jeito que eu arrumei, você vai, então, pisar duas vezes e segurar. Gente, isso daqui é coisa que eu aprendi na má, usando o looper, entendeu? Tipo assim, se estiver errado, me avise, me fale alguma coisa. Deixe nos comentários se você tem esse, se é assim que você usa. Eu também fiz uma live no Insta no dia que chegou o pedal, tirando aí da caixa e mostrando para o pessoal lá. Foi bem legal. Inclusive, se você não me segue no Insta, já vou deixar aqui para você seguir, que eu posto mais lá do que aqui, então. Considerações finais. O que foi que eu achei desse pedal da... Esse aqui é só minha opinião, então, se você não se importa com opiniões, é só pular para o final. Eu achei ele bom. Não, mas, real, assim, eu gostei. Tipo assim, eu não tenho que reclamar do pedal, saca? Na verdade, uma coisinha, assim. A única coisa que eu acho mesmo é que seria bem legal se ele tivesse vindo com a fonte. Porque da primeira vez que eu comprei, eu usei uma fonte que eu tinha e eu não sabia que a fonte estava estragada. E aí eu fui colocar, o negócio não ligou, fiquei desesperada. Achei que eu tinha queimado o pedal, ou que o pedal veio sem funcionar. Eu acabei comprando essa outra fonte aqui. Que também não é uma coisa muito cara. Enfim, para quem tem pedal pedaleira, no geral, a pessoa já tem as fontes. Mas, é isso. Ah, tem uma outra coisa que eu ainda não cheguei a testar. Inclusive, eu devia ter testado antes de gravar o vídeo. Ele também vem com esse cabinho aqui, ó. Olha aqui, do lado dele tem um lado, deixa eu focar, uma entradinha que é para um cabo USB. Que também já vem com ele. E aparentemente, você pode guardar os seus loops. Tipo, se você fez alguma coisa aqui, ô meu Deus. Se você fez alguma coisa que você quer guardar, aí você coloca isso aqui, ó. Não quer entrar agora, mas funciona. Aí você coloca esse cabo aqui, ó. E você pode ligar no seu computador, alguma coisa. Perfeito. Olha, agora focou. É isso. Tá, agora foca em vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí. Me ajuda bastante. Deixa um comentário se você... Qualquer dúvida que você tiver, talvez eu consiga te ajudar. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E valeu por ter assistido esse vídeo até o final. Beijo. Até a próxima.